Bem-vindo, amigos! Hoje eu vou apresentar uma outra aula para vocês, que é otosclerose. Historicamente, Antônio Maria Valsalva foi o primeiro médico a descrever a anquilose do estribo na janela oval. Joseph Toynbee descreveu esse achado como uma causa comum de surdez após realizar 1.659 dissecções de orelha em 1841. Anton von Troutz foi o primeiro a mencionar a esclerose do estribo em 1861, mas ele acreditava erroneamente que isso fosse devido ao catarro da orelha média. Foi em 1893 que Adam Politzer cunhou o termo otosclerose. E Friedrich Siebemann cunhou o termo otospongiose em 1912. Politzer a definiu como a doença que acomete o osso labiríntico, causando neoformação e crescimento de um tecido ósseo anômalo, levando a anquilose da platina do estribo na janela oval. A otosclerose é uma discrasia óssea. Ela causa reabsorção e neoformação óssea, limitada somente ao osso temporal e, eventualmente, o estribo. E os fatores desencadeadores, a gente vai comentar alguns aqui agora. Os osteoclastos são suprimidos pela osteoprogesterina e ativados pelo ligante do ranque. Estudos realizados em camundongos com a osteoprogesterina demonstraram remodelação anormal da cápsula óptica e perda auditiva progressiva. A otosclerose apresenta duas fases da doença. A fase ativa ou fase otospongiótica, onde se observam múltiplos focos ativos. É uma fase ativa de aumento da reabsorção óssea, formando um osso esponjoso frouxo, aí o termo otospongiose. Desenvolve uma aparência esponjosa por causa da dilatação vascular, que é secundária à reabsorção dos osteócitos de vasos sanguíneos circunvizios do osso. E essa dilatação dos vasos sanguíneos recebe o nome de sinal de Schwartz ou pincel rosa flamingo e está presente em 10% dos casos. A segunda fase da otosclerose é a fase madura ou esclerótica, é onde acontece a proliferação dos osteócitos, que é a fase esclerótica ou remodelação nas áreas em que houve a reabsorção. O osso esclerótico é menos denso que o osso normal e essas mudanças se iniciam sempre no osso endocodral, que é a ossificação da cartilagem, mas podem progredir e atingir o labirinto membranoso. No foco otosclerótico, vamos observar as duas fases acontecendo simultaneamente, ou seja, reabsorção e remodelação continuamente. A otosclerose é uma doença do osso labirinto, então ela pode afetar qualquer região do osso labirinto, só que em 80 a 95% dos casos a localização é na janela oval, em 30 a 50% dos casos na janela redonda e mais raramente no conduto aditivo interno. Então, classicamente, com a fixação do estribo na janela oval, vamos observar então a perda auditiva condutiva, que vai ocorrer quando o foco otosclerótico atinge a articulação estapé do vestibular e vai interferir nos movimentos da platina do estribo. Nesse desenho esquemático, observa-se então a evolução da doença otosclerose. Inicialmente, um estribo normal, aqui a fase histológica da doença, a fase do início das manifestações clínicas, a fase avançada e aqui um caso bem avançado de otosclerose clássica. Nesse corte histológico, observa-se então o início da doença otosclerose, mostrando o tecido ósseo doente comparado com o tecido ósseo normal próximo à platina do estribo na janela oval. Nesse outro corte histológico, já observa um grande envolvimento da platina do estribo e das suas ultraestruturas, mostrando a evolução da doença. Nesse outro corte histológico, mostrando então os focos de otosclerose na platina do estribo e já se iniciando também a alteração no processo cocleariforme. Outra imagem histológica, mostrando aqui o envolvimento pela doença na região do estribo e já invadindo a região do labirinto ósseo anterior. Classicamente, a doença otosclerose afeta em 80 a 95% das vezes a janela oval, ou seja, na região do estribo da janela oval. Em 30 a 50% das vezes, o foco vai acontecer na janela redonda. E nessa outra imagem de corte histológico, observa-se aqui então a proliferação do foco da otosclerose na região da janela redonda. Epidemiologia As causas hereditárias podem chegar até 70% dos casos. Herança autossômica dominante, penetrância incompleta em 40% dos casos, pode acometer 7 a 10% dos ossos temporais caucasianos, 1% dos caucasianos tem sintomas, e outras raças menor incidência, como pretos e índios de 0%, mamelucos em 6%, mulatos em 22%, e esse foi um estudo brasileiro de 1987. Nesse estudo de Crompton, de 2019, a prevalência histológica foi de 3,4%, a incidência masculina-feminina foi igual, a prevalência clínica foi de 2,1%, um gap aero-óssio maior de 15 decibéis, com timpanograma normal, incidência masculina igual a feminino, só que as mulheres tiveram maior perda auditiva. Nesse mesmo estudo, a prevalência clínica na prática foi de 0,5% a 1%, ou seja, 3 a 6 mil casos por ano no Reino Unido, 1.500 casos cirúrgicos por ano no Reino Unido, e eles também encontraram uma menor incidência nas raças negroide e mongoloide. Nesse estudo brasileiro de 87, 10% de incidência em caucasianos, 5% em asiáticos, 1% africano, e 0% em nativo americano. A otosclerose clínica acomete 0,2% a 1% dos adultos brancos, sendo a causa isolada mais comum de perda auditiva neste grupo. A média de idade é por volta da terceira década, ou seja, acima dos 20 anos. 90% dos indivíduos afetados estão abaixo de 50 anos na época do diagnóstico. Em 70% a 85% dos casos ela é bilateral e o foco se inicia na infância. Uma questão importante em relação à otosclerose é saber se a gravidez vai afetar a doença. Geralmente é dito que piora a audição. Isso é anedótico, é uma coincidência. Nesse estudo de LIPE, de 2005, não encontrou efeito causa-doença. Seria talvez por efeito do estrogênio? Novamente, o estudo de Crompton, de 2019. Sexo masculino em 35%, feminino 65%. A idade do surgimento da doença em torno de 50 a mais ou menos 13 anos, mais comum em brancos e menos em negros e outras raças. A idade do surgimento, principalmente entre 20 e 40 anos, que a gente vai encontrar aqui em 62% dos casos. O componente da história familiar, sem história familiar em 60% dos casos. principal manifestação bilateral, em 62% dos casos. Zumbido em 68% dos casos. E vertigem ausente em quase 70% dos casos. Vale destacar que, apesar da maioria dos pacientes que têm otosclerose terem sintomas de zumbido, esse não é um sintoma que o incomoda na doença otosclerose. Então, os dados de Crompton, de 2019. A idade do surgimento da doença, mostrando a maior incidência entre 20 e 30, 30 e 40 anos. Quando viu a idade do surgimento da doença, comparando o sexo masculino, aqui em mais negro, sexo feminino, aqui em cinza, essa diferença da faixa etária não foi estatisticamente significante. Agora, quando eles analisaram a idade do surgimento com o componente familiar e não familiar, o familiar teve um surgimento mais precoce do que o não familiar, e essa diferença foi estatisticamente significante. A duração da perda auditiva, aqui, é a perda auditiva bilateral, a evolução do zumbido e a evolução da vertigem. Com relação à duração da perda auditiva para o sexo masculino, para o sexo feminino, e para essa faixa etária de tempo de evolução, a diferença entre masculino e feminino foi estatisticamente significativa. E, duração da perda auditiva, quando tem um componente familiar para a não familiar, para essa faixa etária de evolução, também foi uma diferença estatisticamente significante. Nessa outra análise estatística, comparou-se as mulheres grávidas, a idade do surgimento da perda auditiva em pontilhado, das mulheres não grávidas na linha cinza, comparando-se com o sexo masculino, que é a linha em preto, e não houve diferença estatisticamente significante entre elas. Agora, quando se analisou a idade do surgimento da doença, para as mulheres que relatam a piora da audição durante o período gestacional, que é essa linha em pontilhada, com as mulheres que ficaram grávidas e não notam piora da audição, que é essa linha cinza pontilhada, comparando com a idade do surgimento para o sexo masculino, que é essa linha em preto, essa diferença da grávida que refere a piora da audição com o sexo masculino, foi estatisticamente significativa. Outra análise, comparando-se o sexo masculino e feminino, quanto à incidência, a diferença entre essas incidências foi estatisticamente significante, e quando se comparou a mulher não grávida com a mulher grávida, que refere piora da audição durante a gestação, essa diferença também foi estatisticamente significante. E quando se comparou o sexo masculino com a mulher grávida, que refere piora da audição, também foi estatisticamente significante. Outra análise que também fizeram foi analisar o tempo de período de amamentação da mulher que teve a queixa da piora da audição durante a gestação, comparando-se com aquela mulher que não refere piora da audição durante o período gestacional. E não houve diferença estatisticamente significante, independente do tempo que a criança foi amamentada. Outra análise que fizeram também foi analisar o número de gestações de cada mulher e se isso guardava alguma relação com a incidência da doença. E tanto no grupo que refere a piora dos sintomas da audição durante a gestação, que é esse cinza claro pontilhado, com as mulheres que não referem piora da audição durante a gestação, que é espontilhado de cinza escuro, também não houve diferença estatística. Achados clínicos. Então, pacientes com história familiar, em torno de 40%, apresentam manifestação da doença mais precoce e maior incidência da doença bilateral. A mulher que associa a perda auditiva com a gestação tem início da perda auditiva mais precoce. As mulheres têm mais zumbido, 72% contra 62% dos homens. E as mulheres também têm mais perda auditiva bilateral, 66% para mulheres e 56% para homens. Herança autossômica dominante com penetrância incompleta e sem associação com cachumba. Otosclerose e a genética. 50% são parentes de primeiro grau. Como eu falei antes, autossômica dominante e penetrância incompleta em 40% dos casos. E já foram descritos múltiplos loques genéticos, como todos esses aqui descritos. A teoria da infecção pelo sarampo foi proposta por McKenna e Arnold. Eles hipotetizaram a infecção pelo vírus do sarampo via tuba auditiva, a penetração no osso ou labirinto via janelas oval e redonda, espaços perivasculares e vasos linfáticos. Isso causaria infecção dos fibrócitos, condrócitos e osteoblastos, expressões de antígenos para o sarampo na superfície das células, a resposta celular ou moral, reação inflamatória causando otosclerose com lacunas de reabsorção. E no estágio final, neoformação cicatricial, como por exemplo, formação óssea compacta, novamente, otosclerose. Sarampo relacionado à doença de peite. A descrição por Arnold, em 1990, do vírus do sarampo no foco otosclerótico, um possível papel secundário no desencadeamento da doença. Mas são dados conflitantes. A primeira questão, por que a vacinação contra o sarampo não eliminou, então, a doença otosclerose? Outro dado importante, o sarampo é uma doença comum na África, e nós observamos, então, a baixa incidência da otosclerose em indivíduos da raça negra. Então, isso falando contra essa hipótese do sarampo como causador da otosclerose. História clínica da otosclerose. Indivíduo adulto, acima de 20 anos, classicamente, a perda auditiva é condutiva, progressiva, bilateral, em 89% dos casos, assimétrica. Idade de 15 a 45, proporção homens-mulheres 2 para 3 e, geralmente, a perda condutiva com um aumento de 1 dB ao ano, podendo, obviamente, ser muito mais rápido que esse valor. E, acima dos 50 dB, já começa a aparecer um componente sensório-neural, também com aumento de 1 dB ao ano. Em dois textos dos casos, os pacientes referem zumbido, mas lembrando que, para a otosclerose, um zumbido é uma queixa de pouca importância, diferentemente, por exemplo, da doença de Menier, que ela tem um componente extremamente importante. E, na otosclerose, raramente existe a queixa vestibular. E, quando existe, podemos hipotetizar que seja decorrente a um hídrops? Diagnóstico da otosclerose A otoscopia, a membrana timpânica, parece normal na maioria dos pacientes. E só 10% vão apresentar o sinal de Schwartz. Apresenta também o teste de Healy negativo e o teste de Weber com lateralização para o lado da perda auditiva. O teste de Healy negativo é um teste de condução por via óssea e por via aérea. O teste de Weber é um teste de localização para cada orelha ou, igualmente, para ambas as orelhas. O teste de Healy, eu estimulo inicialmente pela via óssea e, depois, quando ele deixar de ouvir pela via óssea, pela via aérea. No indivíduo que tem audição normal, o tempo que ele vai ouvir pela via óssea é menor que o tempo que ele vai ouvir depois pela via aérea. Então, a via aérea maior tempo que a óssea. Na perda sensório-neural, também, o tempo que ele vai ouvir pela via aérea é maior que pela via óssea. E, na perda condutiva, o tempo que ele vai ouvir pela estimulação óssea é maior que pela estimulação aérea. Já o teste de localização de Weber, no indivíduo que tem audição normal, quando eu coloco o vibrador no centro do crânio, ele ouve igualmente em ambas as orelhas. Na perda sensório-neural, ele vai ouvir melhor pela orelha não afetada. E, na perda condutiva, ele vai ouvir melhor na orelha afetada. De novo, então, o teste de Weber, indivíduo normal, ouve igualmente para ambas as orelhas. No caso da perda condutiva, ele vai ouvir nessa mesma orelha. E, na perda sensório-neural, ele vai ouvir melhor pela orelha não afetada. O teste de RINI, que é o teste de condução, a condução aérea, ouvindo por mais tempo que a condução por via óssea, é o normal. E, quando tem uma perda condutiva, ouve melhor por mais tempo pela via óssea do que pela via aérea. Na otosclerose clássica, em que existe envolvimento do estribo na janela oval, a perda auditiva inicialmente é condutiva ascendente. Observa-se o entalho de carrá em 2000 Hz, em torno de 20 dB. A perda, com a evolução, tende a horizontalizar, iniciando a queda em agudos, com o entalho de carrá chegando a 30 dB. Com a progressão, ela vai se tornar descendente, mista. E, com a evolução, a perda sensório-neural severa profunda. Um dado muito importante que se observa na otosclerose é a discriminação vocal. Ou seja, ela sempre vai ser boa, compatível com o grau da perda auditiva. Entalhe de carrá. A fixação do estribo vai interferir na ressonância natural da cadeia ocicular, que está em torno de 2, 3.000 Hz. Nesse caso, a condução por via óssea vai estar alterada pela relativa imobilidade da perilinfa. Esse é um artifício mecânico, que pode ser reversível com a mobilização do estribo na janela oval. A representação gráfica, então, inicialmente perda auditiva ascendente, horizontaliza, depois torna-se descendente, o entalhe de carrá em 2K, e aqui depois a recuperação pós-cirurgia em ambas as orelhas. Quadro evolutivo, então, orelha direita, orelha esquerda, uma perda inicialmente condutiva, um entalhe de carrá em 2K, com a progressão da doença e a evolução do quadro para uma perda mista, bem importante, bilateral. Outro achado importante na autosclerose é o componente do reflexo estapediano. Ele é muito sensível e apresenta um padrão preditivo de reflexos anormais ao longo do tempo. Inicialmente, é um reflexo difásico, evolui para a redução das amplitudes, elevação do limiar y-lateral, elevação do limiar contralateral, até a sua ausência. Nos aparelhos mais antigos, a pesquisa do reflexo estapedio era feita manualmente, e a gente conseguia, então, observar o chamado efeito on-off, que era o aumento na complacência quando se inicia e se termina o estímulo, e a gente via o movimento da agulha ao estímulo. O aumento da complacência no término do estímulo é quase diagnóstico de certeza. Pode aparecer até mesmo antes de se desenvolver o gap aero-óssio. Com a evolução da doença, tende a causar uma ausência dos reflexos, e na imitância acústica, vamos observar a rigidez. Outra questão a se colocar é, eu devo fazer uma tomografia computadorizada do osso temporal pré-operatório? Em alguns casos da tomografia computadorizada, consegue-se identificar o foco da otosclerose aparecendo aqui no achado tomográfico. Outro achado que se vê na tomografia é o sinal do halo, mostrando aqui a alteração do osso doente da otosclerose. Outro achado tomográfico é a proliferação do osso doente na região da cóclea. Classicamente, a otosclerose acomete a platina do estribo na janela oval, causando a perda auditiva condutiva. Mas, em alguns casos, observa-se aqui a otosclerose coclear, ou seja, o envolvimento da região da cóclea sem envolvimento do estribo. Nesse caso, a perda auditiva sensório-neural pode estar presente, 10% vão desenvolver a perda sensório-neural profunda para todas as frequências, e isso é um reflexo do dano causado pelo foco otosclerótico, e invadindo o endóstio coclear e, consequentemente, o labirinto membranoso. A perda auditiva sensório-neural pode ser causada por metabólitos tóxicos, diminuição do suprimento sanguíneo, ou por extensão direta do foco otosclerótico na cóclea. Neste corte histológico, observa-se aqui o foco da doença otosclerose, causando a hialinização do ligamento espiral, e aqui vamos encontrar a estria vascular, se existe comprometimento dessa região, uma piora da nutrição do órgão de corte, a morte e a perda auditiva sensório-neural. Outro corte histológico, mostrando aqui a erosão da orelha interna, então aqui uma ação direta do foco de otosclerose dentro do canal ósseo da cóclea, e o foco da otosclerose nessa região da cóclea, levando a uma atrofia do ligamento espiral. Aqui o foco da otosclerose, esse osso alterado, levando a uma atrofia moderadamente severa do ligamento espiral, ainda se observa aqui a estria vascular, e o órgão de corte ainda intacto. Com a progressão da doença, causada pelo foco otosclerótico, uma atrofia severa do ligamento espiral, e uma degeneração do órgão de corte, e uma lesão, causando uma perda auditiva sensório-neural. Como a otosclerose pode simular também uma doença de Menier? Nesse outro corte histológico, toda a região é invadida por um osso otosclerótico alterado, causando uma hipertrofia do sistema endolinfático, e isso causando um hidroxendolinfático, que poderia sugerir a ocorrência de um quadro similar ou semelhante à doença de Menier. A otosclerose também pode simular quadros de surdez súbita, surdez flutuante, ou de Neurinoma do Acústico. E como isso pode acontecer? Nesse outro corte histológico, observa-se aqui, então, o foco da doença otosclerose no meata acústico interno. Essa compressão, se afetar o vaso sanguíneo, pode causar uma surdez súbita ou uma surdez flutuante, e se comprimir o nervo auditivo, pode simular o Neurinoma do Acústico com má discriminação vocal. Deve-se suspeitar de outra doença que não a otosclerose, se perda auditiva for unilateral, se a perda auditiva for não progressiva, em casos de aparecimento precoce, ou associada a infecções otológicas, se o paciente tiver vertigem, ou se apresentar membrana timpânica alterada. Diagnósticos diferenciais Na doença de Peide, observa-se o envolvimento de todo o osso temporal e não apenas do osso da orelha interna, o que é um diagnóstico diferencial. Mesmo tipo de achado que se observa na osteogênese imperfecta, ou seja, não é uma coisa exclusiva da orelha interna. Outra possibilidade é a decência do canal semicircular superior, aqui mostrando a decência do canal semicircular superior como causa da perda auditiva. E outra etiologia, como nesse caso, a fratura do cabo do martelo como causa da perda auditiva condutiva. Tratamento da otosclerose Não tratar Amplificação através dos aparelhos de amplificação sonora individuais Amplificação pelos aparelhos de condução por via óssea, como o do tipo barra Tratamento medicamentoso através de floreto de sódio Ou bifosfanatos Cirurgia Estapedotomia Estapedectomia Ou fenestração Ou abordagens combinadas Tratamento medicamentoso Utilizando-se Floreto de sódio Trabalho de Chambol Scott 1964 É mais efetivo quando existem lesões ativas No estudo de Daniel de 1969 Observou-se uma taxa de fixação do estribo mais alta em regiões com baixa concentração de flúor na água E o tratamento com floreto de sódio tende a proteger contra a perda auditiva sensório-neural Deve-se evitar o floreto de sódio em doentes renais crianças e portadores de artrite reumatoide A dose preconizada é de 20mg 3 vezes ao dia Ela pode reduzir a perda auditiva sensório-neural Mas pode ser necessário 20mg dia como dose de manutenção E a duração do tratamento é por pelo menos 2 anos Pode-se associar o floreto de sódio com vitamina D e carbonato de cálcio para retardar a reabsorção óssea e incentivar a calcificação das lesões ósseas O flúor repõe o grupo hidroxio no osso formando o fluoroapatita que é resistente à absorção aumenta a calcificação do novo osso e causa a maturação do foco ativo da otosclerose E novamente a dose de 20mg a 120mg dia Essa apresentação florecal é uma apresentação americana vendida nos Estados Unidos que é flúor mais o cálcio e o florecal que pode ser usado 3 vezes ao dia para a otosclerose E os resultados auditivos obtidos? 50% estabiliza 30% tende a melhora mas se interrompe o tratamento pode acontecer a reativação do foco em 2 a 3 anos Atualmente tem se dado preferência agora ao tratamento com os bifosfanatos Alendronato Residronato e Bandronato Ele estabiliza a atividade dos osteoclastos e reduz a remodelação óssea É indicado em casos que tem a perda auditiva sensório-neural lembrar da potencial toxicidade e uma outra possibilidade de administração local pela janela redonda Esse é um estudo feito lá na Escola Política de Medicina para o pessoal da otologia mostrando então os bifosfanatos com ação antireabsorutiva mais potente não interfere na mineralização óssea e pode ser administrado tanto diariamente como uma vez por semana Tratamento Cirúrgico Toda perda auditiva condutiva é passível de ser recuperada cirurgicamente e a otosclerose clássica não é exceção A cirurgia que fazemos é a cirurgia do estribo para reestabelecer a condição sonora pela cadeia ocicular Está indicada em gaps aeroóceos maiores que 20 decibéis e que tem uma boa reserva coclear Está contraindicada em casos de infecção otológica ou uma contraindicação relativa quando o paciente só tem esse ouvido funcionante que seria o ouvido único Eu considero como um sucesso quando eu obtenho um gap residual menor que 10 decibéis que seria 70 a 90% de sucesso cirúrgico e eu vou considerar como uma falha se eu tiver uma melhora menor que 10% ou sem percepção de melhora pelo paciente Perda auditiva sensório-neural 5% dos pacientes operados vão experimentar uma perda de 15 decibéis em 4 kHz Surdez pós-cirurgia Acontece em menos de 1% dos casos Perda auditiva sensório-neural temporária pode acontecer em casos de labirintite serosa Perfuração residual da membrana timpânica no pós-operatório acontece em 1,9% dos casos Isso são dados do estudo de cause E o zumbido? Se o zumbido está presente no pré-operatório ele tende a melhorar ou se mantém igual Mas 5% de pacientes operados vão desenvolver o zumbido no pós-operatório E desequilíbrio 15% vão ter nas primeiras 24 horas Isso é mais incomum na estapedotomia Uma ocorrência bastante frequente é a lesão do córdal do tímpano que acontece em 30% pela manipulação no ato cirúrgico Isso pode causar boca seca língua dolorida gosto metálico na boca Orienta-se a ingestão de líquido por 6 semanas Ele tende a ser mais severo quando for bilateral e costuma ser menos severo quando se secciona o córdal do tímpano na cirurgia E a paralisia facial tardia acontece em 0,1% dos casos e isso são dados do autor Xi A cirurgia é geralmente realizada sob anestesia local A pior orelha é operada primeiro e a outra orelha pode ser operada seis meses a um ano mais tarde Classicamente se faz incisão endoaural e a gente utiliza o geofan ou outra substância similar na aba da incisão para limitar o sangramento Um desenho esquemático então mostrando uma cadeia ocicular normal aqui no caso de otosclerose com a fixação do estribo na janela oval e a colocação da prótese com uma gordura um plugo de gordura na região da janela oval Observe-se então aqui diferentes modelos de próteses para a otosclerose aqui a prótese de X de titânio uma prótese de teflon a prótese de McGee e Fisch e a prótese de William House Outros modelos de prótese para a otosclerose Uma bela fotografia do Dr. Rogério Hammer Schmidt mostrando então a colocação da prótese de teflon no caso da cirurgia de otosclerose uma imagem do Dr. Romy Biavath Soares uma imagem que a gente tem aqui endoscópica mostrando a cirurgia endoscópica com a colocação da prótese de teflon no ramo longo da bigorna e colocando aqui na janela oval Manejo pós-cirurgia No pós-operatório o paciente pode experimentar vertigem náuseas e vômitos Alguns podem apresentar nistagmo devido a perturbação da perilífa Deve-se orientar a diminuir movimentos bruscos evitar tossir espirrar levantar dobrar esticar e não sair da cama sem assistência Deve-se tomar medidas para prevenir e lidar com a vertigem Relatar o cirurgião se houver ocorrência de febre dor ou drenagem da orelha Se o paciente precisar tossir ou assoprar o nariz deixar a boca aberta para ajudar a reduzir a pressão Evitar multidões por conta dos quadros de gripes e resfriados sem levar em consideração o nosso covid agora Evitar elevações ou voos ou seja ser submetido a diferenças de pressão Aqui algumas imagens pós-cirúrgicas Uma extrusão da prótese Nessa imagem A prótese posicionada via transparência da membrana timpânica Nesse caso Nessa imagem tomográfica observa-se a prótese para dentro do vestíbulo mostrando aqui uma migração da prótese e um posicionamento inadequado e incorreto dela Nessa outra imagem uma prótese muito bem posicionada na região do vestíbulo e nessa outra imagem a perda do contato da prótese com a janela oval E o meu último slide vou mostrar aqui os dados do Chris Andrew que fez uma palestra em agosto 25 de agosto de 2020 mostrando os ganhos com a estapedectomia pré e pós-operatório para as diferentes frequências mostrando o grande ganho auditivo e uma melhora na qualidade de vida desses pacientes fica aqui o meu e-mail para o contato de vocês caso queiram tirar alguma dúvida ou alguma outra informação foi um prazer tê-los aqui comigo abraços e até a próxima